Sei um dia para nunca mais voltar E eu aqui em casa pensando nela O meu peito da saudade está a chorar A chorar a dor da sua partida Ai que saudades que tenho da minha mãe Que me deixou aqui na terra tão sozinho Peço-os a Deus que no céu trate bem dela Minha mãe, minha mãe, minha mãe Lembro agora dos tempos de criança Quando brincava comigo na janela Fica agora apenas na memória Esses tempos tão felizes na lembrança Ai que saudades que tenho da minha mãe Que me deixou aqui na terra tão sozinho Peço-os a Deus que no céu trate bem dela Minha mãe, minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Saí um dia para nunca mais voltar E eu aqui em casa pensando nela O meu peito da saudade está a chorar A chorar a dor da sua partida Ai que saudades que tenho da minha mãe Que me deixou aqui na terra tão sozinho Que me deixou aqui na terra tão sozinho Minha mãe, minha mãe, minha mãe